Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou a Anderlane e você está no canal de tudo um pouco vida na roça. Se você é uma pessoa criativa, uma pessoa que gosta de vasos naturais e ecológicos, você está no canal certo pessoal. Quero compartilhar com vocês esse meu cantinho que eu estou ainda construindo. Logo vão ter novidades aqui nesse espaço. É um local que eu encontrei para colocar os meus vasinhos de coco. Esses vasinhos são muito duráveis e ecológicos também. E como eu amo coisas rústicas, foi uma oportunidade que eu achei de reaproveitar esse material, já que eu tenho aqui em abundância o sítio. E gosto muito de reaproveitar os cocos. Acho lindo pessoal. E também pessoal, esse suporte também foi feito por mim. Já tem vídeo aí no canal. Caso você queira ver como ele é feito, eu posso deixar na tela final aí, para você conferir como que é feito esse suporte. E se você estiver gostando do vídeo, já deixa o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo. Comente e compartilhe também com seus amigos, com suas amigas e faça parte aqui da nossa família. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês duas maneiras de fazer esses vasinhos bem práticas, tá bom? De repente você tem vontade de ter um vasinho desse, mas assim, por achar difícil cortar esse coco, né? De repente até desanima de fazer. Mas você pode fazer ele tanto com o coco verde, como com coco seco, tá bom? Você pode, se você for utilizar o coco verde, você vai pedir alguém para cortar para você, com um simples facão, já é possível cortar, né? E deixar a cuia já no jeitinho para você utilizar. Deixa secar o coco verde e logo após que tiver seco, você vai descascá-lo, vai lixar, né? Depois higienizar esse material para depois fazer o plantio. Se o coco tiver seco, você tem duas maneiras, né? Que é com a serrinha manual ou até mesmo com a serra elétrica. No meu caso aqui, alguns foram cortados com a serra elétrica, mas nem todos. Às vezes sou eu mesmo que corto, vou dando batidinhas, né? Com o facão e consigo cortar. O que eu gosto desses vasinhos, pessoal, é que ele já vem com a drenagem, já tem um furinho da drenagem. É justamente onde sai a água do coco, né? Eu prefiro cortar nesse sentido, né? Onde ele fica mais oval, aproveitando a saída da água do coco, que tem o furinho da drenagem, que aí eu não preciso furar com a furadeira. Eles estão com essa cor bem bonita, porque eu lixei. Nesse instante eu reguei minhas plantas, né? Então eles ficam com essa cor bem linda. Mas caso você queira deixar ele mais brilhoso e mais bonito, é só lixar mais, né? E passar um verniz também, que fica muito legal. E agora, pessoal, quero apresentar as plantinhas pra vocês. Fiz alguns arranjinhos, ó. São plantinhas que vieram do jardim da Lídia Costa. São mudinhas das mudas que vieram de lá, né? Que eu tenho feito e tenho tido bastante sucesso. Essas mudas se adaptaram bem aqui no coco. Aqui é um local bem iluminado, onde bate bastante sol. E a drenagem foi feita com isopor. Até a metade do coco eu coloco isopor e depois eu coloco substrato. substrato é o mais simples e básico aqui que eu uso, né? É um pouco de terra, esterco de gado, um pouquinho de carvão, trituradinho e folhinhas secas, trituradinhas também. Aquelas folhas que eu coleto embaixo da árvore. Depois eu esfrego a folha na mão e vai sair aquele monte de folhinha tudo quebradinha, né? É assim que eu faço aqui. E vocês podem ver que as plantas estão bem bonitas. Como essa fantôme aqui, por exemplo, ó. Tá até com um bebê aqui. E também tem um francesco balde ali do lado. Aqui eu fiz uma cuia de francesco balde. Tá muito lindo também. Tem essa crássula Capitela Campfire. Colar de rubi bem estressadinho. Aqui também tem mais um. Tá bem grandinho esse. Aqui também eu tenho um sedum. Tem esse de prolífica. Aqui também tá bem bonitinho. Nesse caso eu reutilizei só a metade mesmo do coco. Meu esposo tinha cortado e ficou aí no quintal. Eu descasquei, né? E aproveitei a cuia. Aqui esse arranjo tá muito fofo. Tem a índio. Tem essazinha aqui. E o restante são sedum. E umas rosetinhas de querência. Que estão muito bonitinhas também. Colar de princesa. Aqui tem esse aqui. Sedum bronze. Milky Way. Aqui tem o dedo de moça. Ali. Está bem legal, gente. Então, se você está gostando do vídeo. Deixa aquele joinha aí pra mim. Deixa o comentário se você está gostando. Quais foram as plantas que vocês gostaram mais. Se vocês irão fazer os vasinhos. Caso você queira. Deixa nos comentários que eu posso gravar um vídeo. Falando como que eu fiz o vasinho das duas maneiras. De uma forma bem prática, tá? Eu gravo com o maior carinho. Qualquer dúvida também. Sugestões. Pode deixar aí nos comentários. Que eu vou responder todos vocês.